Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal e hoje nós vamos fazer um vídeo muito legal Exatamente, e qual é o vídeo? Não, não é o vídeo da Sofia Quem escolhe a caixa de fit toy certa? É assim o nome? Não escolhe a caixa de fit toy errada, não foi assim Então a nossa produção, que é a minha pequena Sofia Vai trazer pra cá duas caixas, ela quer dar um olho Eu não sou pequena Ela vai trazer duas caixas, uma com coisa boa e uma com coisa ruim E vamos ver quem leva melhor nessa que logicamente seria eu Vou pegar Vai lá filha, vamos se preparar pra primeira batata Gente, já estão aqui as caixas e começam por mim Logicamente, será que é a primeira batata? Não, não tem medo Primeira batata? Não, não tem medo Não, e claro que é, essa regra sempre foi a primeira das campas E eu vou dizer se eu troco ou não troco Então nesse caso eu não vou trocar Um, dois, três e já Mostra o seu primeiro Vamos pensar pelo lado positivo E agora eu vou mostrar pra vocês o meu povo do humor Gente, olha o papai Olha o papai como tá Aqui o papai E olha como eu estou sorridente Amei o fogo do humor Eu ganhei também esse pop-it quadrado Que é um dos melhores que nós temos E ganhei esse pop-it redondinho Que eu também amo muito Porque as cores dele são lindas Então vou deixar aqui Acumulando as minhas coisas boas que eu ganhei E o papai deixa o pepino E vamos pra segunda rodada Pessoal, agora nós estamos na nossa segunda rodada E é a vez do papai dizer se ele quer trocar ou não Vai lá papai Eu quero as duas Não, não pode encostar não Que nervoso Não dá logo Eu quero essa Não, não O que que é? O papel, alguma coisa Deve ter nojenta que a Sofia tem aqui Ai que nojo Que nojo, é tipo uma menina Eu acho que é a Smythe velha, vencida E agora, vocês querem ver o meu? Pop-it de picolé Que maravilhoso É um dos melhores Todos eu falo que é muito melhor do que eu Eu acho que é porque eu amo todos Esse, e agora vocês vão ficar enlouquecidos É a Globo que eu mais amo Olha que satisfatório Só mais um aqui Fist toy natural Fist toy check Esse aqui não existe antes desse Esse aqui é super raro Aqui, você faz assim A minha Globo Maravicherry Só que não acabou não, gente Tcharam! Esse é muito, muito, muito bom Simbo, simbo Simbo, simbo Eu amo esse daqui Amo, 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 amo Então, eu acho que eu tô ganhando, hein, gato Vamos pra mais uma rodada Sente uma demolência Ó, ó Sente uma demolência Ó Tô muito satisfatória desse negócio Gente, quem tentou esse brinquedo aqui Vou falar um negócio pra vocês, hein Tá de parabéns Pessoal, e agora nós estamos na nossa terceira rodada E a minha vez Escolher se eu troco ou não troco Ai, caramba Eu acho que eu troquei da outra vez Nossa, eu não perguntei Eu não perguntei Se eu perder, eu não vou brincar mais Eu acho que eu não vou trocar Vou pegar aqui a minha mesmo, de direito O último de cada vez é a minha Vai Tome, amo, tchuk-tchuk Peguei um tchuk-tchuk Peguei um cubo Tchok-tchok Um cubo infinito Super raro Começou teu pai Super raro Cara, peguei Mude-mude 3 mood-mude Uau Mude-mude é raro Mude-mude é raro Vai esquerda Fit Spinner Hummm Fit Spinner Caraca, eu sou um cubo Quer falar que eu sou muito bonito Mas eu sou um cubo de vergonha Peguei esse negocinho aqui Que cola Que é bem satisfatório Você quer trocar, fazer troca comigo? Peguei esse coração rinho aqui Peguei esse pop-it E peguei Esse coração rinho Por que você botou tanta coisa com você? Que é muito bom Muito bom Eu me sinto jogando videogame com ele Tá, agora é minha vez de abrir aqui minha caixinha Abriu Abriu Uau Por isso que eu disse pra cada um Que é muito pra vocês Gente, olha a cadeia Vocês não vão acreditar Olha isso Olha essa Globo Olha esta Globo Não, gente Foi uma rodada bônus Uma rodada premium Não, não estou acreditando Eu estava toda triste Achando que ia sair cebola Pimentão Olha isso Gente, olha o que eu disse Que vai dar uma brilhante cada vez Para, para Para tudo Para, pelo amor de Deus Olha, olha Toma a cama Bem, bebê Quer beijinho o que? Quer beijinho? É Olha aqui Gente, eu amo muito isso aqui Isso aqui é muito raro E a mãe tá quase com todos os poppets Claro, minha filha Mamãe tem a sorte Olha aqui Estrelinha do meu coração Esse aqui É o que eu mais gosto Como é o nome desse filho? É, Squish É o Squish Que eu mais gosto Sofia sabe muito bem E eu ganhei Nessa rodada Essa rodada foi uma rodada premium Uma rodada bônus Que eu levei o melhor Não que é triste não, bebê Chora não E eu acho que a sua foi melhor Acho que as duas foram boas Filha, olha quantas coisas eu tenho Não, a rodada é bônus Eu tô quase entrando pro Guinness Book De quem tem melhores kit toys Na rodada bônus Ela ama isso aqui, ó Meu filho Eu posso até gostar desse Mas olha aqui Não tenho nem como sentir inverno E agora vamos para a nossa última rodada Já? Já? Pessoal Agora nós estamos na nossa Quarta e última rodada E agora é a vez do papito Dizer se ele troca ou não Não? Não vai botar a mão Tô sentindo Sim, eu tô sentindo A vibração O que que é isso, gente? É pra comer Gente, eu amo tomate De verdade Só que eu não gosto de morder ele Assim como se fosse uma maçã não Eu gosto de ter ele picadinho Tem que comer Tem que comer Fala sério Eu achei muito gostoso Só que com salzinho também, né? Com azeite Daqui a pouco e agora eu vou mostrar pra vocês o que eu ganhei já é sério esse daqui é muito satisfatório muito 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 o papai também pegou o vídeo espelho mas ele tá ruim que ele não tá rodando agora tá bom maravilhoso a parte da helicóptero muito mais e eu peguei a gente o meu nome filha não sei bola de gude no saco é saquinho de bola de gude eu amo esse eu amo peguei esse aqui nossa tô com a coleção completa que eu já peguei o outro peguei e peguei também essa cobrinha que eu adoro 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 porque o papai diz que era super raro e eu peguei não me deu muito bem então agora vamos mostrar pra vocês as coisas que nós pegamos vamos lá papai eu peguei todos esses poppits eu peguei todas as globos eu peguei com o vinho do humor essa bola esse daqui esses dois simples esses dois aqui esses daqui e esse daqui agora papai vai mostrar pra vocês eu peguei esse super raro muito raro isso esse aqui também é super raro ninguém tem na vida você aperta assim ó ele tchuk 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 eu peguei esse tchuk tchuk aqui ó eu peguei essa ordering robo aqui é a produção é que os raro brigam joga e isso aqui na cabeça dela eu peguei esseono moda helicóptero tchuk 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 tcheus em pedaцу e o anel vim aqui é muito bom é diferente o ímazinho que fica grudando ele é muito mais É a parte preta! Eu peguei o Cubo Infinito peguei mude-mude Mude-mude! 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 Mude! Mude-mude! 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 Mude-mude-mude! Peguei esse coraçãozinho aqui de Fititória de Fititória não! De Puppet! Peguei esse Puppet Ué, e no Puppet é Vissetória também! E peguei esse controlezinho aqui! Gente, olha só, esse controle aqui é o melhor, é o melhor, todos aqui em casa, é uma briga por causa dele, porque esse aqui é o melhor, eu sempre ganho, sempre ganho, sempre ganho, então galera, eu preciso que vocês deixem aqui nos comentários quem levou a melhor, hashtag Daniel, hashtag Evelyn, e foi isso então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vocês vão fazer muitos vídeos legais de feed toys, não é? Um beijo, e até os próximos vídeos, vem aqui ó, beijão, beijão, agora eu vou jogar isso na produção